Boa noite, tio Chico. Boa noite, pessoal da live. Roberto Brasil, aqui no interior do Pernambuco, Serra Talhada. Serra Talhada. Rapaz, Serra Talhada tem o povo mais maravilhindo do Pernambuco, tá? Não se chateiem os outros pernambucanos, mas tem uma pessoa em Serra Talhada que eu amo, que o nome dele é Leonardo Terto. É o doido do monociclo. Se vocês olharem um doido andando por Serra Talhada de monociclo, é o meu Tertinho, que é o meu irmão, que mora no meu coração. Te amo, Tertinho. É o doido do monociclo. Viu, Roberto Brasil? Se você observar nas praças aí de Serra Talhada, o maluco de monociclo, é o meu Tertinho. Tá bom? De novo, vamos lá. Boa noite, tio Chico. Boa noite, pessoal da live. Roberto Brasil, aqui no interior do Pernambuco, Serra Talhada. O senhor viu aí a nova CG Titã? Ridiculamente ridícula. Aqueles olhados em fake só. Negócio ridículo. Primeira vez que eu vejo uma fã mais bonita do que a Titã. É mesmo, bicho. Teve adesivos cabreocráticos também? Rapaz, eu acho que eu vou fazer um outro vídeo daquele. Será que eu pego vocês de trouxa de novo? Ah, eu vou fazer. Hoje, bombou. Eu fiz um vídeo tratando vocês de trouxa, né? Da XRI e cabreocrárica. Eu vou fazer um vídeo cabreocrárico também da CG 160. Deixa comigo, hein? Vamos lá. Tiago Mello botou. Tio Chico fala das novas carenagens e grafismos da CG 160 2022. K, 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 K. Me disseram que virou um motor de 190 cilindradas agora. Ah, vamos olhar, vamos. Bora. Honda Motos. Vamos olhar, Honda Motos. Olha, vamos olhar. Vamos olhar juntos. Eu vou dividir essa sensação com vocês agora. Vamos lá. Está abrindo. Vamos lá. Vamos ver o meu React. Nova linha CG. Olha. Olha. Eita. Dourada. Parece uma Hornetzinha. Olha. Eu estou fazendo o React aqui com vocês, hein? Não sei o que vem pela frente. Se eu vou ter coração palpitando aqui. Olha. Estou vendo aqui. Nova linha CG. Parceria certa para viver experiências únicas. Vamos ver o que tem nessa josta? Vamos. Vamos. Bora ver aqui. Vamos desbravar o site. Conheça. Tá bom. Cliquei. É um React, hein? 160 Titan. Parceria que surpreende. Só se for surpreendendo na hora dos 60 mil quilômetros. Quebra. Bora lá. Motor de plástico. Vou falar nisso. Vamos botar depois o Christian de Guabiruba, hein? Já, já. Christian de Guabiruba. Vou colocar aqui no final desse vídeo aqui. Eu vou colocar a homenagem desse motor 160. Vamos lá. CG 160 Titan. Tem interesse? Não. Não tem interesse. Então, vamos descer. Não tem interesse. Cores e versões disponíveis. Ó. Já digo que eu gostei. Gostei desse dourado. Remete a luxo. Luxo. Tá? E quando eu bati o olho, me lembrou a C-Bomba. Quem lembra da C-Bomba douradinha? E quem lembra também da Hornet? Né? A Hornet dourada. Eu gostei, tá? Vocês ficaram dizendo que não gostaram. Eu gostei. Gostei desse dourado. Lembra a C-Bomba. Não é uma lembrança muito boa, mas lembra. Mas a lembrança boa é da Hornet. 600. O Hornet... Então, gostei. Vamos ver as outras cores? Cinza metálico. Gostei. Gostei. Não vejo problema. Vermelha. A vermelha dá mais 10 cavalos, tá? A vermelha você ganha mais 10 cavalos. E só tem essas cores mesmo. Dourado, da C-Bomba. O cinza metálico, que eu gostei. E o vermelho, que dá 10 cavalos a mais. E aí, vem o valor. Valor de donzelo, né? Porque os donzelos não lêem. Que é preço sugerido. Preço público sugerido. Entendeu, donzelos? 13.040. Só acredita nesse preço quem é donzelo. Porque quando chega na concessionária, esse valor é pra 15, 16. E se for no Maranhão, 17. E um beijo pros meus queridos, queridíssimos inscritos do Maranhão. Que eu sofro por vocês, porque a CG mais cara do Brasil está no Maranhão, hein? 17 conto, hein? Se for no Maranhão, é 17. O resto do Brasil, 15, 16. Eita. Bora lá. Financiamento? Hum. Consórcio Honda? Não, tá? Por favor, não. Tá? Tenho interesse? Não. Bora ver aqui. Vamos ver. Eu não posso passar esse vídeo, senão vai rolar strike. Não posso passar o vídeo. Mas vamos ver aqui. Tudo isso aqui é um react, tá? Enchei a linguiça pra vocês verem qual é a minha reação em relação agora à novíssima CG 160, que só dura... Motor de plástico só dura 60 mil, hein? A nova CG Titan chegou mais esportiva do que nunca. Tá bom. Confira o design, painel, roda, farol, traseiro e lateral da moto que vai impressionar você com ousadia e inovação. A ousadia dos 60 mil quilômetros. Inovação do quê? Dos adesivos? Da cor. Hum. Tá bom. Bora ver aqui a rabeta. O farol halógeno ainda, gente. Ah, o farol halógeno, velho. A DR-160 da Raul Ju já tem LED, cara. Os caras ainda estão vendendo moto halógeno, velho. O que é halógeno, tio Chico? É lâmpada. Lâmpada, galera. Aqui, ó. Lâmpada. Lâmpada. Ó, lâmpada. Ó, aqui, ó. Cadê? Carrega, Jorge. Tá aí, ó. Lâmpada, galera. Lâmpada. Vamos ver a rabeta? Bora, bora ver a rabeta. Aqui é o painel. Painel. Eu gosto desse painel. Ok. Painelzinho, beleza. Olha só que legal a tampa do tanque de aviação. Muito bom. Cara, essa cor dourada remete a luxo, tá? iPhone 12. C-bomba. C-bomba não é luxo. A rabeta, gostei. Gostei. Ah, gente, eu gostei. Tô gostando. Tô gostando do que eu tô vendo, tá? Tô satisfeito. Gostei. O painel é legal, tá? Gostei da tampa do tanque. Porque, pelo menos, a da Facto é, ó. A da Facto é uma bosta, né? Ainda é aquela tampa de tanque ridícula. Tá? Vamos ver mais detalhes aqui. Isso aqui é ridículo, tá? Porque já tá na hora de botar LED, né, Honda? Ô, dona Honda. Tá na hora de botar LED, né, fi? Tá na hora. O que mais? Vamos ver aqui. Eu não vou botar todas as fotos, porque são 27, né, galera? Mas, bom. Tá aqui, ó. A lampadona aqui. Gostei, gente. Ah, gostei. Só um detalhe. Não mudou nada, tá, gente? O nome disso aqui é enrolação. É choriça. Choriça, sabe? Não mudou nada. Só mudou grafismos cabriocráticos. Bom. O que que eu posso dizer? Nada. Vamos continuar aqui? Não posso dizer nada. Vamos continuar aqui. Os designs. Inspiradas nas motos esportivas de alta performance. A nova CG Titan chegou com ousadíssimo. Com um design marcante e inovador, esse modelo tem estilo de sobra pra você surpreender. Onde passar? Onde? Tampa do tanque. Isso é diferencial, hein? Isso é bom. Isso é bom porque é aviação. Tá vendo? Tipo aviação. Tá? Enfim. Fala algumas coisas. Roda de liga leve. Isso é bom também. Agora, tem todas? Tem todas? Vai na mais cara. Por favor, aí os acanudados me ajudem, tá? Leveza. Alça do garupa. Isso é bom, tá? Isso aí é diferencial. De alumínio, hein? Muito bom. Bora ver aqui. Segurança. Segurança. Tá bom. Tem ABS? Não tem. Cadê a segurança? Não tem. Então é CBS. É o Combined Braking System. Tá? Freio combinado. Tá? Que é um enjambro que fizeram pra poder passar aí pra não ter que botar em todas as motos ABS, tá? Alguns países já lá de fora, a moto não tem nem mais isso, tá? É tudo ABS. Moto de 125 cilindrados com ABS. Só que a gente tem moto com CBS, que é um enjambro, tá? É um enjambro que a galera inventou aí pra poder engabelar a gente. Suspensão dianteira. Ó, o telescópio tá show, gente. Ô, show de bola. Não sabia disso, não. Separated Function Fork. Capaz de absorver as irregularidades do asfalto. Ó, show é bom, hein? É bom. Protetor de corrente. De prático. De prático. 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 Pneu traseiro. Ó, que interessante. Eles falam do pneu traseiro, mas não dão a medida. Olha que coisa, gente. Olha que legal. Pneu traseiro da Honda 160 é mais largo. Tá? Mas não diz com a medida. Ô, Deus. Por favor, pessoal da Honda aí. Por favor, gente. É mais largo quanto? Quanto mais largo? Mais largo do que a 2020? Mais largo quanto? Não dá a medida, pô. Com maior área de contato ao solo. Aumentando a aderência que você curta o seu dia a dia com mais tranquilidade. Tá bom. Corre. Tá bom. Protetor de escapamento. Acinox, hein? Muito bom. Nobre. Metal nobre. Vamos lá pra tecnologia. Motor. Esse aí é de plástico. Esse é bom. Tá? Bom pra quem acha que é bom. Mas aqui, na linha mais vendida do país, as motos CG são as únicas da categoria com motor de 160. Mentira. Mentira. Mentira que não é verdade. Já peguei na mentira, dona Honda, porque tem a DR-160, que também é vendida no Brasil. Tá? É vendida no Brasil. E tem 160 centímetros cúbicos. Entendeu, dona Honda? Mentira. Tá bom? Peguei na mentira. Tá dizendo aqui que é a única da categoria com motor 160. A DR-160 da Raul Ju também é 160. E é, inclusive, não usa farol com lâmpada, não. É LED, tá? Integrando esse time, a CG Titan. Alia alto rendimento com baixo consumo de combustível. Verdade. Surpreendendo com excelente custo-benefício. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas quebra, tá? Com 60 mil, quebra. Partida elétrica. Partida elétrica, tá. Ok. Isso é bom, hein? Painel digital com blackout. A CG Titan é parceria perfeita para acompanhar em qualquer situação prático. O seu painel 100% digital possibilita fácil leitura e informações durante a... Gente, eu tô fazendo react, tá? Tô fazendo react. Tem gente que faz react de qualquer bosta. Tô fazendo dessa bosta. Durante a pilotagem, contando ainda com relógio. Importante. Se você não tiver relógio de pulso, você tá lascado. Mas pelo menos você tem. Lá no relógio. Conta giros, indicadores de combustível e odômetro total e parcial. Cadê o indicador de marcha? Ah, a DR-160 tem. Cadê o indicador de marcha, dona Honda? Cadê? Ah, mas se botar vai cobrar mais 2 mil reais. Não, deixa do jeito que tá. Tá bom. Injeção eletrônica, importante, hein? Importante. Importante. Tá? Ok. Tecnologia Flex One. Ó, isso aí é enjambro, tá? Não bote álcool na sua moto. Não bote, filho. Não bote etanol. Você vai destruir sua moto. Bote etanol não, filho. Tá? Ah, mas aqui etanol é mais barato. Não bote não, miséria. Você vai lascar com sua moto. Tá bom? Vamos lá. Ficha técnica. Especificação, hein? Vamos terminar logo essa bosta aqui. Motor OHC monocilíndrico 4 tempos arrefecido a cilindrada 162,7, hein? E aí nós vamos pra esses valores que são bons mesmo. Potência máxima 14,9 cavalos a 8 mil RPM em gasolina. E com etanol 15 cavalos, 8 mil RPM. É? E torque máximo 1,40 quilograma força metro a 7 mil RPM com gasolina. E 1,54 com etanol. Não bote etanol. Você vai desgraçar seu motor, miséria. Transmissão de 5 velocidades. Partida elétrica. E aí vem umas coisinhas chatas. Gasolina ou etanol. Não bote etanol, tá? Você vai destruir seu motor. Vamos ver as vantagens. As vantagens pra gente fechar essa bosta. 3 anos de garantia. Isso é muito bom. Garantia Honda de 3 anos mais óleo Pro Honda. Que na realidade é um óleo de uma marca qualquer que eles botam Pro Honda, tá? Grátis em 7 revisões. Olha. Aí ele bota um asterisco aqui. O fornecimento gratuito do óleo. Óleo é válido a partir da terceira revisão, tá? Consulte condições. Quando tem isso, é... Presta atenção, viu? Quando tem esses porém, quando tudo todavia é problema. Qualidade. Com alta qualidade em todo... Com alta qualidade em todos os detalhes. Ah, se a gente então possui um ótimo valor de revenda. Isso é verdade. Mas quem é que compra... É só trouxa que compra a moto pensando na revenda, né? É melhor pegar Uber. Melhor ir de Uber. Não à toa, ela faz parte da linha mais vendida do país. Ah, blá blá blá. A Honda sempre usa esse argumento. Economia curta. O melhor das estradas e cidades... Mentira que estrada essa moto aí sofre, viu? Mas na cidade, beleza. Com o motor Flex One de prático. Essa moto tem baixo consumo. Eu tô falando prático mesmo, tá? Que é o motor Flex One de prático. Essa moto tem baixo consumo, verdade, combustível. Além de ter baixo custo de manutenção, verdade, também. Visual esportivo. Olha! Esse agora tá com visual esportivo mesmo. Porque o dourado remete à esportividade. E o vermelho dá 10 cavalos a mais, viu? Inspiradas em motos esportivas. A CG-160 da Titan tem o visual moderno. Ideal para quem não abre mão de pilotar com estilo e personalidade. Vamos lá. O que a Honda oferece? Serviço expresso, blá blá blá. Maior rede de concessionária, blá blá blá. 300 garantia com óleo. Tá bom. Mas tem aquele asterisco, hein? Presta atenção no asterisco. Estilo concessionário. Tá cobrando um capacete HFS, R$ 185, tá bom. Então, conheça outros modelos. Tá certo. Pronto. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Mas eu quero voltar pra cá, pro topo. E mostrar pra vocês. Olha que coisinha linda. Olha que coisinha linda essa douradinha. Gostei. Gostei, Honda. Parabéns. Adorada. Só me faz ter calafrios quando remete a ser bomba. 300. Mas eu gostei. Tá de parabéns. Gostei. Os grafismos cabriocráticos. Mediovagens inoxidáveis e hipnotizantes. Dessa linha 2022 da Honda CG 160. Parabéns aí pra Honda. Quantos minutos deu esse corte aqui? Sei lá. Vai dar o tempo suficiente pra enrolar, engabelar um monte de trouxa. Igual eu fiz ontem no vídeo da XRE. Então, sintam-se enganados, tá? Igualzinho que a Honda faz com vocês quando vende essa moto aí. Dizendo que essa moto é durável. Fique agora com o nosso patrocinador sincerão, Christian Menezes de Guabiruba, Santa Catarina. Fala, tio Chico. Beleza? Aqui é o Christian de Guabiruba, Santa Catarina. Eu sou baiano. E queria dizer que eu discordo da sua opinião sobre a CG 160. Eu tenho uma CG 160. Já viajei duas vezes pra Bahia. Cerca de 2.500 km. E de volta deu 5.000 km. E minha Titan já tá com 40.000 km. Já viajei pro Paraná também. E, cara, eu discordo. E é muito melhor do que a Royal Enfield ali, a... A Himalaia. A Himalaia, cara. E a Harley também fica de pé. E a Harley também fica de pé. Minha CG nunca me deixou de pé e eu discordo da tua opinião. E não é um motor de plástico. É isso aí. Essa é a opinião do nosso patrocinador, Christian Menezes de Guabiruba, Santa Catarina, que tem um motor de prático. Tá bom? Foi um react isso aí, tá? Junto com o clickbait. 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 Junto com o clickbait.